Então a gente vai estar estudando cadeias de Markov e seu comportamento a longo prazo. Vamos aprofundar na conexão com autovetores e autovalores. A gente já viu isso, então agora é um aprofundamento. Então a gente já viu que π é distribuição estacionária e por definição é πp igual a π. E a gente viu que isso quer dizer que π é autovetor à esquerda correspondente autovalor. E aí tem algumas coisas em particular sobre autovalor do vetor. A gente já falou que se eu tiver um vetor com tudo 1, esse cara seria por definição 1 com esse símbolo. Mas como essa teoria é voltada a vetores linha, então por padrão os vetores são linha. Então aqui eu coloco uma transposta. Vou só explicar. Nesta nossa teoria o foco é em vetores linha. Logo, por padrão tem o símbolo de transposta. Ok? Então se eu definir esse cara aqui, eu vou ter π de 1 igual a 1. Esse é vetor 1. Pode colocar o 1 com o vetor em cima também. E isso aqui quer dizer que, se você for ver, que as linhas somam 1. Então isso aqui quer dizer que quando a matriz é a estocástica, ela automaticamente já tem o autovetor à direita como sendo o vetor 1. Está vendo? Ele é um ponto fixo, em particular ele é um autovetor à direita. E se ela tiver o autovetor à esquerda 1, além desse, então a matriz vai ser duplamente estocástica. Onde a soma das linhas da coluna vai ser 1. Então aqui, se ela for duplamente estocástica, ela vai ter esse autovetor 1 à esquerda. Que satisfaz essa aqui. Então ela teria, se ela é duplamente estocástica, ela tem distribuição estacionária uniforme. Porque isso aqui, a soma desses caras não é 1. Tem que dividir. Então seria uniforme. Ok? Então se ela é estocástica, aqui é só um parênteses, mas se ela é estocástica, sempre existe v tal que vp é igual a v. O autovetor à esquerda. Correspondente ao autovetor 1. Isto é, autovetor à esquerda correspondente ao autovetor. Depois p é estocástica. E vai ter o 1 comum, que é isso aqui, com o autovetor à direita. Agora, esse aqui que eu estou falando é da estocástica. É a direita, mas não é essa a condição. Ele só está usando ela, está vendo? Direita, com o autovetor 1. E, sabe-se que p e p transposos, ambos têm os mesmos autovetores. Então esse é um teorema de áudio linear, mas com autovetores possivelmente diferentes. Então, existe v tal que vp é igual a v. E para isso, basta você tomar o autovetor v transposta correspondente a 1. Porém, como a gente vai ver no exemplo prático, nem sempre a gente pode normalizar para que a soma dê 1. De forma que tudo vi é maior ou igual a zero. E o soma dê vi. Vamos ver como calcular o π. Então, se eu tiver algum problema, eu quero calcular o π. Uma forma de fazer isso, fácil, na mão. Claro que você vai pedir para o computador calcular, né? Mas se quiser fazer na mão, você quer πp igual a π. Então, isso aqui, se você escrever linha por linha, né? Vou ter... Vamos dizer, para k estado, eu vou ter k equações. Tá? E eu posso ter k mais uma equação. Eu posso ter mais uma equaçãozinha. É que a soma dos πj é igual a 1. Que é essa aqui que a gente já falou. E, além disso, eu tenho uma inequação. Que é aqui o πj maior que zero. E aqui é para tudo i. Então, essas equações, elas são homogêneas. Então, as equações são do tipo assim, ó. E assim por diante. E elas são homogêneas. Tá bom?